É sexta-feira, uma hora de se programar para o fim de semana. Na Agenda Cultural, teatro e boa música. E o que é melhor? Tudo de graça. Dá só uma olhada. Num país chamado Platapel, vivem Zubaída e Zainab, que são muito chatas e adoram implicar com a irmã Caçula, a Doce e a Asmina. Essa é a história da peça infantil As Três Irmãs de Platapel, em cartaz domingo, às três da tarde, no Sesc Interlagos. O artista Daniel Garcia, de 22 anos, se transforma na drag queen Gloria Groove e mostra as músicas do seu álbum O Proceder. É às quatro da tarde de domingo, no Sesc Itaquera. A história de dois amigos, do berçário até hoje, é o tema da peça A meia-noite, um solo de sax na minha cabeça, de Mário Bortolotto. O espetáculo rola domingo, às quatro da tarde, no Centro Cultural Municipal Olido, no centro da capital. Destaque da nova geração da MPB, o cantor e compositor Danny Black mostra as suas composições no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste da capital. É neste sábado, às quatro horas da tarde. Não, 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 não. Não, não, não.